Música do Carnaval! 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 Eu deixo o corpo falar Todo mundo até o chão Até o chão, Negora Vai Abaixando Eita, galera Abaixando Suze Abaixando Desce, Negora Desce, novinha Abaixando Abaixando Literalmente eu tô mandando Abaixando Vai, vai no chão Abaixando Desce, novinha Abaixando Abaixando Quem tá solteira? Mulheres, vocês que mandam Canta comigo E mostra pra que veio Esquima sem rodeio Geralda, só pra atingir Bota o brilho nessa cara Solta a pera Desamarra Mulheres, fecham Mulheres, fecha Fecha Eu deixo o corpo falar Faz o baile Desce, joga pra cima E vai no chão, no chão, no chão Abaixando Abaixando Vai, vai Desce, abaixando Desce, novinha Abaixando Desce, novinha Vai Eu disse, abaixando Letamente Abaixando Vai, vai Todo mundo Abaixando Desce, novinha Abaixando Desce, novinha Abaixando Bota a mão na cabeça E vai no chão Vai E abaixando Fique, desce Desce, desce Abaixando Vai, vai, vai Abaixando Desce, galera Abaixando Todo mundo Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai no chão Vai Abaixando Letamente Abaixando É o piso É o piso É o piso Abaixando Abaixando O solinho que fica no coração Solinho Vai Agora mostra pra que veio Mostra pra que veio Mostra pra que veio Oh, deixa o corpo falar Faz o baile descer Com você E desce até o chão Abaixando Sucesso Abaixando Vai, vai, vai Abaixando 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 Letamente Abaixando É o piso que tá gostoso Abaixando Desce novinha Abaixando Desce novinha Abaixando Desce novinha Quem gostou dá um grito Vai, malandra É o piso É o piso Grupo vir Vai, malandra Gueta louca Tô brigando com o bumbum Vai, malandra Gueta louca Tô brigando com o bumbum Olha a dança Tá pedindo Se prepara Vou dançar Preste atenção Tchum, tchurum Tchum Cê aguenta Se te olhar Desce Quica pelo chão Rebola gostoso Vai, vai Desce, rebola gostoso E pina Me olhando Eu te pego de jeito Só começa Embraixando Contigo É Taca, taca, taca Desce, rebola gostoso E pina Eu te olhando Eu te pego de jeito Joga a mão pra cima Pro lado e pro outro Vai Não vou mais parar Cê vai aguentar Não vou mais parar Todas as malandras Vão descer Até o chão E vai, malandra Picerico Entra Vai, malandra E tá louca Tô brigando Com o bumbum Vai, malandra No swing do pice Ficou, dois, dois Chame, siri Perceta Perceta Quem tá solteira Levanta a mão Tão solteira Você tá dançando o flow Volume 1 Dale Sucesso Volume 2 Dança Nome 3 Vai É a banda do povão É o piscirico Vai, 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 quebra a galera! Ô sexy, sensual, quero essa galera na dança do grau Ô sexy, sensual, quero ver você Agora é grau Vai, vai, vai Vale, degona Quebra Ô sexy Sensual Quero ver você na dança do grau Se sexy, diz Quero ver você Até o chão, até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, até o chão, até o chão Até o chão, vai Até o chão, vai Olha a dancinha da galera Vai Se chama de swing Micro Piscirico! É o piscirico! É do povão! 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 Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma, não adianta Tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Com bombom ela balança Que se chama de malandra Vai se apaixonar Tô tapinha na potranca Com bombom ela balança O bi se chama de malandra Vai se apaixonar Rá! 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 Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Quebra! Vai sentar 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 É o piscirico! Vai sentar Vai sentar Joga a mão pra cima e bate na palma da mão É o piscino paredão Dança, dança Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Tu pediu pra agora O amor de anda, tu volta, menina Agora você vai sentar Tô tapinha na potranca Bumbum balança, o piscino chama de malandra Vai se apaixonar Tô tapinha na potranca com bumbum O piscino chama de malandra Ela vai se apaixonar Todo mundo! Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Ela vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Douta a pinha na pó tranca Com bombom ela balança O pis se chama de malandra Vai se apaixonar Douta a pinha na pó tranca Com bombom ela balança O pis se chama de malandra Vai se apaixonar Ah, ah, ah Chegou! Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentado, senta, senta Senta, senta, senta Vai sentar, vai sentar, vai sentar Oh, minha delícia! Um, dois, um, dois, sai! E gostar É divagar devagarinho É divagar bem gostosinho É divagar encosta Oh, 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 oh Encostar É divagar devagarinho É divagar bem gostosinho É divagar devagarinho Oh, 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 oh Comigo vem, vem! E desse vai e vem Você me pega e eu também Mexeu com sua roupa Assim que sobe o calor A cena vai parar E a gente vai continuar Não sei se esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite eu prometo que eu Uh, 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 oh, oh, oh Todo mundo vai! Vai! Vem, encosta Devagar, devagarinho Devagar, bem gostosinho É o preço É devagar, devagar Vai! Quem gosta? Vai! Devagar, devagarinho É devagar, bem gostosinho Devagar, devagar, fica carinho Devagar, é devagar, devagarinho Chora a viola, viola do princípio Vem, vem! E desse vai e vem Você me pega e eu também Encher o sarro assim que sobe o calor A cena vai parar A gente vai continuar Só sei que esse lance pode virar um romance Só sei que essa noite vai Comer do que eu Encolou duas medidas Liga! É devagar, devagar, devagar Devagar, devagarinho Devagar, devagar É devagar, bem quebra Devagar, bem gostosinho Devagar, devagar, devagarinho Devagar É o preço, é o preço, é o preço É o preço, é o preço O melhor repertório do momento, é o preço E desse vai e vem Você me pega e eu também Encher o sarro assim que sobe o calor Vai, se não vai parar A gente vai continuar A gente vai continuar Só sei que esse lance pode virar um romance Só sei que é Encosta U uh 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 Who Que encosta Devagar, devagarinho Devagar, bem dois, dozinho Devagar É devagar, devagarinho Devagar É devagar, bem dois, dozinho Who 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 Vamos no balança, balança Falou pra aí É do bicho que o povo gosta É do bicho que o povo quer É da voz É do bicho que o povo quer E desse passo o hipo à frente É que agora fica parado Esse é o hit novo Mas toca tudo pedaço Essa porra pega mesmo Todo balança, balança E do toque do corpo O meu corpo entrou na dança Quebra, voz Bota balança, balança, balança Todo mundo dança Bota balança, balança, balança Bota balança O melhor repertório do momento, amiga Bota balança, balança Chora, viola, viola É do bicho que o povo quer É da voz O balança é muito bom Muito fácil de aprender É só tu mexer o corpo e começa a se aquecer Então vai se aquecendo que na base eu vou parar E do toque do solo eu quero Balança, balança, balança Abre o braço, abre o braço Vai, bala Olha, balança, balança Balança, balança, balança É do bicho que o povo quer Olha, balança, balança Gostei da dança, gostei Quebra Balança, balança Olha, balança, balança Descruza o braço e cai na dança Balança, balança, balança Olha, balança, balança Balança, balança Balança, balança Chora o sualinho do piscirico Pressão E domingo, piscirico no bloco Inter É do bicho Esse braço é envolvente Ninguém vai ficar parado Esse é o hit novo Mais tocado do pedaço Essa porra pega mesmo Falta o balança, balança Fica o toque do solo O meu corpo entrou na dança Vai, vai, brrrrr Vai, bala Tiago, gravações Olha, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança O balanço é muito bom É muito fácil de aprender É só tu mexer o golpe Começa a se aquecer Então vai se aquecer E na massa eu vou parar E no toque do solo Eu quero ver Balança, balança Um, dois, vai Olha, balança Dança Eu fiz Balança, balança, balança Balança todo mundo dança Vai, vai, tome, 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 tome E cirico tome, tome, tome Ei, todo mundo dá chá Música nova, Tânia Grava, grava Rec, 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 grava Rec, grava como ela desce Rec, rec, grava como ela desce Rec, rec, vai Ô Tânia, cada cena sensual vou resistar Que delícia, não posso deixar passar Desse jeito eu vou logo aberto O rec, 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 grava como ela desce Rec, 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 esse ângulo ela desce Arra-Betânia, 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 Arra-Betânia Grava, rec, rec, grava como ela desce Rec, rec, esse ângulo ela desce Rec, rec, grava como ela desce Ô Tânia, cada cena sem sua cor registrar Que delícia, não posso deixar passar Desse jeito eu vou logo apertar O rec, 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 grava como ela desce Rec, 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 esse ângulo ela desce Tânia, a rabecar Sucesso, sucesso Arrabe Tânia, Tânia Todo mundo no chão Arrabe Tânia, Tânia 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 Viola, viola, viola Rec, 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 grava como ela desce Filma as mulheres, filma as mulheres Filma, filma, filma Rec, rec, grava como ela desce Rec, vai, vai, vai Oh, Tânia Cada cena sem sua cor registrar Que delícia, não posso deixar passar Desse jeito eu vou logo apertar O rec, 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 grava como ela O rec, 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 esse ângulo ela desce Tânia Arrabe Tânia, Tânia Arrabe Tânia, Tânia Arrabe Tânia Arrabe Tânia Quem gostou de dar um grito? Quem tem uma amiga maluca? Ô menina doida Vai chamando as suas amigas e vai Fica rabetanha Fica rabetuda Fica rabetuda É o que? Fica rabetuda Quem tá bebendo dá um grito, aê! É assim que eu gosto Esse ano é do PIS Hoje eu não tô bom, vou sarra bundão Cadê as novinhas que representam? Senta, senta, senta Oi que delícia Senta, senta Vai Senta, senta Senta, senta Senta, senta Oh menina louca Vai chamando as suas amigas e vai Vai Vou Vai 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 Já que é pra falar inglês, vou falando com a galera É o inglês da favela Visse, visse, visse Agora visse, big, bunda Visse, big, bunda Visse, big, big, bunda Tá gostoso Visse, big, bunda Vai, novinha, vai, 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 vai Visse, big, bunda Visse, visse, visse Vinte, pique, big bunda Vinte, pique, big bunda Solinho, 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 solinho Cadê os homens aqui da cidade? Cadê os homens? Quem gosta de mulher faz o sinal da pepeca 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 Abre, abre, abre Open, techeca Open, cai Open, techeca Open, techeca Sucesso Open, techeca Vinte, pique, big bunda, bunda, bunda Vinte, pique, big bunda Vinte, pique, big Vinte, pique, abice Vinte, pique, big bunda Vinte, pique, big bunda Vinte, pique, big bunda Quem gostou de um grito? Quem tá solteira? Meninas Bota a mão no paredão É o bis É o bis Mete dança Vai Vai Bota a mão no paredão Vai Quebra galera! Que frutaria! Eu vou botar Que putaria Eu vou botar Que putaria Ensaio de um pincein juteiro Que putaria Vou botar, 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 vou botar Vou botar, vou botar, vou botar... Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar! ROT-SU 훌� pepper ignition e emfolio que votar. Que rota bom! Ah! Vığım CIA! Vou botar devagar devagarinho! ROT-SU 훌� Напр students! Vou botar, vou botar, vou botar... Vou botar, vou botar, vou botar... Às breathing heim preparedness e vai... Quem sabe meter dança aí, quem sabe meter dança aí Eu quero ver, eu quero ver Sonhei com você, novinha, tava te pegando Sonhei com você, novinha, tava te pegando Vá, negão! Quebra! Olha, metendo, botando, metendo Metendo, botando, metendo Vamos juntos! Metendo, botando, metendo Botando, metendo Quebra, teteira! Metendo, botando, botando Vicerico das multiladas Olha, metendo, botando Olha, metendo, botando Viola, 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 viola É o pis, é o pis, é o pis É o pis, é o pis, é o pis É o pis, é o pis, é o pis É o pis, é o pis Ela diz que aguenta com um Ela diz que aguenta com dois Ela diz que aguenta com três Caralho, tudo de vez Ela diz que aguenta com um Ela diz que aguenta com dois Ela diz que aguenta com três Caralho, tudo de vez Fica esperta, novinha Tomara que tu não forra Fica de quatro, novinha, vai! Lá vem a porra Lá vai a porra Lá vai a porra Lá vai a porra Lá vem a porra Lá vai a porra Lá vem a porra Lá vai a porra Viola, viola, viola Ela diz que aguenta com um Com um Ela diz que aguenta com dois Com dois Ela diz que aguenta com três Caralho, tudo de vez Ela diz que aguenta com um Com um Ela diz que aguenta com dois Com dois Ela diz, eita Caralho, tudo de vez Fica esperta, mulher Tomara que tu não corra Fica de quatro, novinha, porque Lá vai a porra Lá vai a porra Lá vai a porra Lá vai a porra Lá vai a perda Lá vai a porra Lá vai a porra Lá vai a porra Um bom dia entrou pra sala O outro pela janela Os moleque muito doidos Todos fazem porra E morre, morre, morre Eita Empurra, empurra Empurra, empurra O moleque é semisera Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, empurra Empurra, quebra, galera Vai Lá vai a porra 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 Vum bom, vum bom Um bom dia entrou pra sala, o outro pela janela Os pivete dos de inverno, oito pá e empurra Empurre, empurre, empurra Empurre, empurra, empurra Empurre, empurra, empurra O moleque é sempre velha Empurre, empurra, empurra Tá gostoso, tá gostoso Empurra, empurra, empurra Quebra o piscirico, vai Lá vem a porra Lá vai a porra Lá vem 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 a porra Quem tá feliz dá um grito aí Traz ele aqui no palco, traz ele no palco Traz ele aqui Meninas Eu vou dizer assim ó Eu vou perguntar se você quer E você vai dizer que quer, ok? Diz que quer Você quer? Quero Você quer? Quero Sai da frente, sai da frente que lá vem o toma Toma, toma, toma Cadê o grito da galera? Sai da frente, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sai da frente que lá vem o toma, toma, toma Vai na pacedeira, vai na pacedeira Sai da frente que lá vem o toma Toma, toma, toma Toma, toma Vai na pacedeira, vai Sai da frente que lá vem o toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Quem gostou dar um grito Música nova, música nova Você quer? Quero! Você quer? Quero! Você quer? Quero! Sai da vez que lá vem o toma, vai, toma Toma, vai, toma, vai, vai, vai Sai da vez que lá vem o toma, 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 toma E toma, 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 toma Sai da vez que lá vem o toma, toma, toma Segura, aperta o sol Um, dois E sai da vez que lá vem Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Sucesso Sai da vez que lá vem Música nova Yeah Música nova Ei Místura louca Desse verão Essa é mais uma Que vai bater no paredão Místura louca Todo mundo até o show Desce Desce Vai Vamos no chão Vamos no chão Vamos no chão Solinho, solinho Cadê as palmas? Cadê? A galera gostou Sucesso Vai Místura louca Místura louca Desce verão Essa é mais uma Que vai bater no paredão É sucesso Místura louca Desce Desce e vai no chão No chão No chão No chão No chão No chão É bumbu no chão No chão No chão Solinho No chão No chão No chão No chão No chão No chão O sucesso do verão Quebra Místura louca Tem bumbum no chão, 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 bumbum no chão. Quem gostou dá um grito! Um, dois, três! Novinha do popô grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem! Eita novinha, tu tá rebolando bem! Desafio foi lançado, pra aquela que foi lançada, pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, pra aquela que vai embaixo! Vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, pra aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, pra aquela que vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo, vai embaixo! Molho! Olha a menina, toda se exibindo, esse é seu momento, faz o que eu tô te pedindo, esse é seu momento, contrai! Vai contraindo, contraindo, contra... Eita! Vai contraindo, 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 contra... Sílio, 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 se networking, a sopera! É o PIS, é o PIS, é o PIS, é o PIS Alguém do popo grande, quantos anos você tem? Tu tá rebolando bem, tu tá rebolando bem Desafio foi lançado, pra que é, 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 é Daquela que vai em sempre, daquela que vai embora Olha menina, toda se sifrindo, eu vou te pedindo, eu vou te pedindo, esse é seu bom peito Contraíro, contraíro, contraíro Contraíro, contraíro, contraíro Contraíro, contraíro, contraíro Contraíro, contraíro Contraíro, contraíro Tu tá vinhando popo grande, compensando você Vem! Eita, naudinha, tu tá rebolando bem Vai! Eita, naudinha, tu tá rebolando bem Eita, naudinha, vem, vem O pincereco que te chama, desafio foi lançado, aquela que vão em cima, aquela que vai embora 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 Que dinheiro Isso é seu bom peito Contraíro Vai, contraíro Vai, contraíro Vai, contraíro Contraíro Eu vou te rir Vai, contraíro Contraíro, contraíro, contraíro Quem gostou dá um grito Quem gostou dá um grito Quem gostou dá um grito Vamos dançar o jacaré O jacaré Oi É guerra Afronta É guerra É guerra Afronta Vocês vão dizer é guerra Afronta Que guerra Afronta Afronta Que guerra Que guerra Tira o pé do chão Sai do chão, galera Vai Que bruxa Que bruxa Que bruxa Que bruxa Que bruxa Que bruxa Vem 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 Zalinho, 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 Zalinho Afronta Ê É guerra Afronta Ê É guerra Afronta Ê É guerra Abre a mão Tira o pé do chão Cadê? Vai! Vim pro jacaré, vim pro jacaré, oi, saiu o jacaré Vim pro jacaré, vim pro jacaré Vem aqui, pega, 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 pega Pega, 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 pega Tira o pé do chão, galera, e se muda Vim pro jacaré, vim pro jacaré Vim pro jacaré, vim pro jacaré Viola, viola, viola do piscinico Ela quer o uísque, cerveja pode dar e tatuava Ela quer o uísque, cerveja pode dar e tatuava Ela quer o uísque, cerveja, tequila e vai lá laica Ela quer o uísque, cerveja pode dar e tatuava Ela tá pedindo, ela tá pedindo, sarrada Pedindo, 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 pedindo Ela tá pedindo, tá pedindo, dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Sarrada no ar Sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Uma sarrada no ar Viola, viola, viola vem comigo Ela quer o uísque, cerveja pode dar e tatuava Ela quer o uísque, cerveja pode dar e tatuava Ela quer o uísque, cerveja, tequila e vai lá laica Vai lá laica Ela tá pedindo, ela tá pedindo, olha a sarrada aí minha loura Pedindo, sarrada, pedindo, 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 piscinico Tá pedindo, ela tá pedindo, uma sarrada no ar Quebra, quebra! Oi! Música Minha sarrada no ar Ai! Minha sarrada no ar Viola, minha encara, viola, viola Vida, irô vem comigo Aham, aham Final de semana, peixe lido tá sossega A baixão lotado, jiu todo veneno Tem piroca dentro, é pepe cardeno Tem piroca dentro É o que? Pega! Pega não, pega! Pega não, pega! Pega, pega! Pega não, pega! Pega! Pega não, 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 pega! Pega, pega! Pega, pega! De cima, de cima vem, vem, vem Final de semana, piscirico tá sossego A baixão lotado, jiu todo veneno É piroca dentro, é pepê partendo E a galera toda diz comigo assim Ô tá, pega! Viola, 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 viola Eu disse, eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Eita, caralho Baixinho, baixinho, baixinho Minha galera é o seguinte Eu vou falar, eita, caralho Vocês vão dizer, eita, desgrama Quero ouvir, quero ouvir Eita, caralho Eita, tira o pé do chão Eita, caralho 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 Eita, caralho